Oi, Brasil! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no meu canal. Antes do vídeo começar, gente, não esquece de deixar seu like. Também se inscreve aqui embaixo no meu canal. Me segue nas minhas redes sociais, que vai estar passando aqui na tela. Pra vocês acompanharem tudo o que aconteceu na minha vida. Gente, eu vou fazer um vlog hoje. Hoje acordei o quê, gente? Com muito fogo! Hoje eu tô louca! Hoje eu tô louca! Tô até, tipo assim, aqui, deitada no chão, sabe? Tipo, ai, me curtindo, me querendo. Mas na realidade, tentando criar coragem pra ir pra academia. Estou tomando aqui, gente, um shakezinho bem mamãe. Uma coisinha assim, bem chatinha. Já tô terminando de tomar esse shake pra ir pra academia. E, gente, hoje eu acordei assim, com muito fogo. Hoje eu acordei com muito fogo, eu tô louca! Hoje eu acordei louca, hoje eu preciso sair, beijar bocas. E hoje vai acontecer isso, vocês vão ver tudo nesse vlog. Hoje eu quero sair, hoje eu acordei louca, acordei com fogo! E minha companheira Clayson vai me acompanhar nessa, né. Que ela também, gente. Outra que tem muito fogo. Essa daí tem fogo toda hora, tem fogo toda hora. Então, hoje vai ser um close, eu e a Clayson. Então, vocês vão acompanhar. Eu tô terminando de tomar meu shake, como eu já falei. Aí daqui a pouco eu vou me trocar. E aí eu vou pra academia, bem mamãe, bem chata, malhar. Que hoje é o quê? Close de treinar a perna. Pra já ir bem delícia, bem caçar macho. Ai, que delícia! Amo muito! Aí, gente, meu cabelo já começou a crescer. Aí já tá escura. Aí fica assim, meio guastininho, meio grisalho. Eu já quero retocar meu cabelo de novo. Mas eu vou fazer isso só no final da semana, que vai ter rolê, né. Então, já tem que ficar o quê? Belíssima pro rolê. E é isso, Brasil. Gente, já tá terminando aqui meu treino. Nossa, eu já nem mostrei muito pra vocês. porque eu não podia demorar, porque daqui a pouco eu vou sair. Vocês vão ver pra onde eu vou daqui a pouco. Vocês vão acompanhar. Vai ser, assim, uma quentinha tranquila. Uma quentinha tranquila, né. De leite, tem que sair. Tô aqui na máquina de fazer abdominal. Esse é o último exercício que eu vou fazer. Terminar aqui. E já vou pra casa. Aí eu continuo lá. Quando eu chegar em casa, tomar banho e afins. Então, é isso. E muito que boa noite já com a mamãe. Gente, caramba, você tá cheia. Meninas, estamos indo ali curtir uma quinta-feira, né. A Caminho, né, tá venindo a nossa boa quinta-feira dela. Que a gente tem que curtir a quinta-feira, é a pedida sempre, né. É, e a gente tá indo hoje pra um lugar que a gente não frequenta tem um tempinho já, né. Vamos ver como é que tá esse bafo. Mas não tem pico, a gente não vai nessa balada, mas a gente resolveu hoje. A gente resolveu hoje, se dar o luxo. É, que queria ir, porque... A gente queria curtir, a gente resolveu se dar o luxo. Nossa, amiga Cleito, de todas as horas, não veio hoje, gente. Por quê? Abla. Porque a fofa fez questão de virar noite, entendeu? Era às 5 horas da manhã, o viado tava pedindo comida. Gente, pedindo comida. Sem panturro de comida. Não conseguiu dormir, agora 11h41, mas era umas 8h30 da noite e ela já tava capocada, gente. 8h30 da noite, ela falou assim, é isso. Mamãe, estou indo dormir, boa noite pra vocês, me conta a entender depois. Foi isso que ela falou. É, eu fiquei pã, nada com a Mona. Você viu ela? Porque eu também não vi. Fiquei passada com a Mona, ela só vai acordar amanhã. É, galera. Se ela tivesse dormida, ela teria vindo com uma quentinha com a gente, né. Ela teria vindo com certeza, porque ela queria vir. Mas o solo falou mais alto. É, ela tinha que dar aquele closet de descanso. Sim. E é isso, estamos indo curtir uma quentinha bem safada, ó. Quentinha dela. Ai, amiga, quero beijar muito hoje. Ah, amor, de linda. Que ódio desse gay, gente, que ódio. Fala você, né, fale por você. É isso, daqui a pouco eu volto com mais informações, com mais ablações, com mais tudo, né, mãe? Com mais notícias. É, com mais notícias. Amo muito! Amo muito! Viu, já cheguei. Amor, mostra a sua voz, mostra a sua voz. É, gente, tô bebendo drink, eu hein. Gente, já chegamos, estamos aqui no banheiro, ó. Já estamos tomando o drink. Você já tá louca, né? Que o drink já tá finalizado. Olha, você consegue sentir o cheiro nisso daqui. Tá cheirando álcool, puro, o etanol, o etanol. Tá puro álcool, tá puro álcool, juro. Mas tem do bebê que eu não comeu pra cachorro, que eu paquei 30 reais. Você viu o nenenzinho ali. Ai! O que você podia falar do nome pra mamãe. Ai, mas assim, ele é amigo do macho, eu pego. Então assim, ó… Que pena, vou ter que pegar ele e você pega o amigo, né? Esse mesmo macho é o macho que você já comentou com uma outra amiga. Se você beijar, ela vai ficar sabendo. Mas eu e a amiga, a gente divide homens, a gente divide homens. E ela já… Então a gente vai dividir hoje. Eu e ela já ficamos com ele, a gente vai ficar com ele de novo. Sim! E é sobre… Então a gente vai dividir hoje a classe de divisão. Sim, mãe! E a gente multiplica, amor! Amor, mas você não pode, porque você fica com o amigo. Vou ajudar, a gente vai dançar. É isso, a gente vai subir agora, bebendo um drinquinho. Mãe, não, ó. Vai! É puro. Corte puro, amor. Gente, isso daqui tá um veneno. Vai, amor, corte puro. Gente, tá um veneno aqui. Esse daqui é gin, é gin tropical. Esse daqui é caipirinha de cachaça. Deus, me defenderais! Eu contei no detalhe, eu pedi pra ela fazer e falei assim… Moça, exagera no álcool, porque eu quero ver empate. E ela exagerou realmente. Vixe, vamos subir! E ela exagerou! Vamos subir! Deixa, mamãe, olha a entrega da coreografia na galopada! Eu não sei, eu não sei. Vamos ver lá. Vai, mãe, na galopada, na galopada! Vamos subir, cara! Bufô, bufô! Tá vendo? Vai, querida, lá me dá pra você gamadinho, meus amores! Mais um drink. Você me figura, hein, cara? Ô, mulher! Tô gravando sempre aqui, gente, porque… Lá em cima tem música, né, daquele close de direitos autorais. Ai, eu vou usar o banheiro bem tinta. Ai, que delizinha aquele! Tá dando xixi, será que ele quer ajuda? Vamos fazer um xixi, cara! Gente, a Ariana Grande tá aqui fazendo show! A Ariana Grande tá, amor! A Ariana Grande, amor! Segura a Ariana Grande, amores! Gente, a Clayson quer dormir com o homem, ó. Tá, calma, calma. Pô! Oi, na casa! Você não viu mais isso! O quê? Você não viu mais isso, hein? Amor, eu vou fumar! Amor, hein, amore! Queira é? Eu vou te espor! Queira, é! Gente, fala mesmo, a Clayson quer dormir com o homem! Eu quero, mas ele não quer, caralho! Ficou passada! Eu vou bem pra minha casa dormir! Homem, ó! Tô off, tô off! Ele falou racia. Eu não falei pô não, mas quem falou foi ele. Ela vai dormir, ela vai dormir. Eu não, homem, eu só pego na balada e vou pra casa. Não, dá um beijo, dá um beijo pra mim, dá um beijo pra mim, dá um beijo pra mim. Eu não peguei no beijosco. É só no behind the scenes. É só no ar. Ele foi embora, ele foi embora. Pera aí. Ô seu porra. Gente, eu amo sair na place, vamos ver. Ó, o macho vai dormir comigo. Eu não vou dormir comigo, eu não vou dormir comigo. Eu não vou dormir comigo. Vou mostrar pra vocês meu macho, ó. Eu não vou dormir comigo. Ai gente, meu amor, até lindo, né? Eu vou dormir. 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 Eu não vou dormir. Já dormi. Eu tô me pulando. O último é com ela. Ela é babadeira. Ela é babadeira. Ela não deita, ela não deita. Gente, ela tenta... a gente vai finalizar por aqui eu vou finalizar gente a criança é muita gente não tem passada porque a criança ela não tem papar na língua ela humilha a gente não tem paciência fica milha todos os meninos paciência para homem que fica de gracinha para cima de mim você não tem moça ela humilha ela ela humilha muito ela humilhou menina agora ali eu fiquei passada ela humilha é isso mesmo não piso mais nesse lugar principalmente a gente maldita ela fala na cara do menino ela não dá nem a confiança ela não dá tipo assim amiga sabe que você não dá nenhum por cento não amor jamais jamais eu não tenho não peraí acabei de ler uma fofoca aqui calma aí peraí ai gente eu amo muita amiga te amo de verdade você sabe que também te amo amiga o menino veio conversar comigo tão lindo ele e ela humilhou moça ela humilhou você também não tá lembrei agora lembrei agora desse close eu não tô uma boa com você não tá tem que ver com o menino que é uma falsa amor amor eu não sou juro morro com a clenção muito rainha essa daqui é falsa morro não sou tadinho do menino estamos voltando para casa a noite foi tudo não me dá tudo menos amor foi tudo sim não filmei tanto lá porque tinha o balado das coisas muda que direitos autorais né não dá é isso quando chegar em casa eu volto aqui é fim só tá imaginando o caminho de volta pelo amor de deus mamãe é sobre mulheres vindo aqui gente finalizar esse vídeo meu deus meu deus estou acabado estou simplesmente acabado eu acordei agora pouco e assim não saio mais não saio mais não saio mais estou destruído acabado e é isso vim aqui finalizar esse vídeo espero que vocês tenham gostado de acompanhar nossa atiração nossa procura de macho que foi assim milhões 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 gente ai que delícia amo muito muito e o vídeo hoje foi espero que vocês tenham gostado quem gostou deixa seu like se inscreve aqui embaixo no meu canal também me segue nas redes sociais que eu estou passando aqui na tela para vocês acompanharem tudo o que acontece na minha vida e é isso um beijo tchau e até o próximo vídeo